A prefeitura da cidade abriu um canal de comunicação com as famílias que sofreram com esses estragos da chuva. Além de alimento, roupas e cobertores, também é possível solicitar o aluguel social para quem perdeu tudo. ...de destruição em várias partes da cidade. Móveis eletrodomésticos se acabaram em meio à lama. No bairro Recanto do Sol, região norte de Anápolis, as marcas na parede mostram a altura que a água chegou. É a segunda vez em menos de quatro meses que a Lohaine enfrenta o mesmo problema. Deu tempo de eu retirar, subir um pouco as coisas para cima da cama e sair de dentro da casa, mas assim a água veio mais ou menos. Os cobertores e também o aluguel social serão disponibilizados às famílias que foram acometidas com desabrigamento em função da chuva de ontem. Então, é importante, inclusive, que as famílias, ao identificarem uma família que teve perdas em função de tudo isso, entrem em contato com a Defesa Civil, no caso 3902-2445, e também o telefone 0800 da Assistência Social, que é 0800-646-1117, porque nós temos equipes técnicas acompanhando essas famílias e dando todo o suporte necessário. Desde a manhã desta segunda-feira, as equipes de abordagem social estão nas ruas fazendo as buscas ativas. As famílias recebem a visita dos agentes e se cadastram para receber auxílio do município. Dez famílias já procuraram a Prefeitura de Anápolis solicitando o aluguel social. Essas famílias devem receber cestas básicas, cobertores e também colchões, além de roupas. Uma assistência completa. Ontem à noite, logo após a chuva, eu, o prefeito Roberto Nades e toda a equipe da Prefeitura, estivemos nos diversos locais afetados pelo volume, a grande chuva que teve, e nós verificamos que precisamos tomar medidas urgentes. A prova é a Avenida Independência, ali do bairro de Lourdes, que foi muito afetada, abriu uma cratera lá, e o prefeito, logo pela manhã, em reunião com todos os secretários, decretou o estado de emergência para ser mais célebre o andamento dessas obras, para que rapidamente a cidade possa estar recuperada.